Pode falar o seu nome e a sua idade? Alex, 50 anos. E você mora quanto tempo na rua? Fazer 35, 30 anos. 30 anos? Acho que é isso. E você é de São Paulo mesmo? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu também, você vive? Nasci lá também. É, hoje? No Rio Branco. Deputador já. Oi? Interior já, minha cidade é metropolitana. Ah, sim, você era de onde lá? Sou de Porto Alegre, minha capital. Mas o bairro? Loma do Pinheiro. Loma do Pinheiro. Ah, eu sou do bairro Rio Branco, Porto Alegre. E como é que você vem parar em São Paulo? É, na verdade, já agei em 18 estados no Brasil já. 18? Na minha espera no bom, eu trabalhava. Sempre trabalhava de carteira de cidade. Aí depois eu me adoeci na artrose. Porque minha mãe morreu também, eu peguei roubo de barro e nunca mais voltei. Você ficou até que idade em Porto Alegre? Acho que uns 30, mais ou menos, 25, por aí. Até os 30 e 25. E você trabalhava lá de carteira assinada? É, na Constituição Civil. Constituição Civil? Levantou muito prédio lá? Ou mais casa? O prédio, reboco de externo, fachada. Aham. Muro, bastante, mas foi fachada mesmo. E aí quando você teve a doença, que é a artrose? É, aí... Você parou de trabalhar? Eu consegui carregar peso. Olha o estilo que vai nas costas, mas vai carregar nas mãos. Não tem como ficar nas muletas. Aham. Aí... E também na rua, porque eu gosto da rua. Gosto de viajar. Não sei. A rua vicia. Por quê? Vicia tudo na rua. Tu vê pessoas diferentes, tu vê costumes diferentes. Como já viajava em 18 estados, eu conheço muita coisa por aí. Uhum. Muitas comidas típicas, muitas festas típicas. Lugares lindos que se eu tivesse que pagar, não teria condições. Uhum. E conheci Paraty, conheci Rio, Curitiba, Bahia, Goiás. Mas você viajava a trabalho? Às vezes sim, às vezes não. Eu não fazia nada. Só pra aventura mesmo? É. Por diversão mesmo, pra conhecer o Brasil mesmo. Mas então, a sua vida até os 25 anos, Porto Alegre? É. Aí quando você adoeceu, você começou a viajar? Quando eu perdi a minha mãe. Aí eu perdi o gosto pela cidade. Uhum. Praticamente pela vida. O que aconteceu com ela? Morreu de diabetes. Uhum. Ela era muito ligada a ela e eu... E fiquei 16 anos da minha vida sem falar com ninguém da minha família. Aí eu ia me achar através do Facebook. Uma mulher que eu tinha botou lá... A filha dela, na verdade, botou lá na internet lá e... Ah, eles me acharam. Depois de 16, 17 anos, eu fui aos meus filhos. Então depois que a sua mãe morreu, você ficou meio... Ficou desnorteado. Peguei o meu chão. Ficou sem perspectiva de vida? Fiquei. Triste. Aí peguei uma sacolinha de roupa, 15 reais, e saí caminhando pela estrada fora. Aí viei 200 quilômetros até Caxias do Sul, Caxias do Sul. Eu arrumei serviço, fiquei lá um tempo. Depois eu alugava um canto, eu me sentia bem, ia pra rua de novo. Não ia alugar o cantinho, mas não adianta, eu tenho que estar na rua. Eu me comunico muito com as pessoas na rua, várias histórias. Hoje mesmo, amanhã, passou uma senhoria que a família abandonou, ela mora aqui, em cima aqui. Lá são as sete tristes, sozinhas. De vez em quando eu passava a conversar com vocês, pode vir. Ela senta lá, de vez em quando, fica conversando com nós, que ela mora sozinha. Até uns 80 anos, ela se sente muito abandonada. Ela vem sentando ali com nós, ali, fica conversando. Traz um anjo pra nós, traz uma cadeirinha e fica ali. Tem uma senhora da igreja também, que ficou ali também conversando comigo, as duas marias. Da Universal aqui, da Pai de Barros. Sim. Muita gente pode ir pra conversar ali. Então você faz muita amizade na rua. Passa. Não é uma... Você considera uma vida ruim, triste? Não, não considero triste, não. Tem momentos tristes. Quem é rico, tem esse momento triste, né? Sim. Quando eu tô com dor, aí eu fico triste. De onde eu tava com a dor no estômago, com o bicho salgado, lá, que me deu uma queimadeira no estômago. Passei dia inteiro, aí também dois salvos de frutos, e um engovem, e passou. Aham. Tem momentos tristes, quando a minha perna tá doendo, principalmente. Aí eu não quero papo com ninguém, eu fico doitado lá, de boca pra cima, não quero ficar apertando aqui a próxima do lugar. Boto meu rádio no ouvido e fico quietinho. Quando que começou as dores na perna? Como é que foi? Ah, tinha uns 40 anos. Começou, mas eu pensei que era só cansaço físico. Sim. Aí depois, quando eu fui no médico, lá no Goiás, lá que falou que era atroz, mas nem sabia que era atroz, não deu igual. Aí depois, ela vai comendo, ela gasta a cartilagem, porque ela vai comendo os ossos. Aí comeu um pedaço do osso toda macia, e comeu a cabeça do febo. Até a ponta, eu ia pra cadeira de roda. Aí eu aperei em 2019 aqui, aí consegui fazer algumas, algumas coisas. Mas aí em 2022, eu caí do ônibus, quebrou a muleta. Aí eu desci, eu caí, bati aqui assim, soltou os parafusos. A próstata era por dentro do fêmur, agora ela tá assim dentro do fêmur. Tá solta? Tá solta. Esparava os cutucos na carne. E agora deu a artrose no joelho. Aí eu fiz todos os exames médicos, tô só esperando o telefone. Mas tá esperando há bastante tempo, né? Não, não. Seis meses. Ah, seis meses. É. Mas quando você teve a artrose pela primeira vez, você procurou... Você tava no Goiás, você falou. É, aí ela foi só... Ela é progressiva, né? Ela vai aumentando, o cara já vem mal, não tem cura, só arranca um pedaço do outro, bota um pedaço de ferro, tira o pedaço, ele desgastou, bota outro pedaço de ferro. Vai remendando. Ah, é. Agora aí eu tô no Zé, eu gostaria de achar que eu mal caminhei. Mas ela tá descendo, tá descendo. Ela tava aqui, já veio pra cá, daqui já veio pro joelho. Agora vai... Onde tem junto, ela vai indo. E agora você tá esperando a nova cirurgia pra... Pra recolocar isso aqui. Que foi do ônibus que você caiu. É, tirar a velha e botar a nova. Aí a gente tem que esperar pra fazer no joelho. Depois dá a mão. Olha a mão como é que tá assim, ó. Uhum. Ela trouxe nas mãos também. E o que que é? É genético ou tem alguma causa? O médico não achou causa, porque a minha família ninguém tem. Mas é... É vários fatores, é... É álcool, tabaco, droga, humildade, esforço físico. Ela é um conjunto de várias coisas, né? Uhum. E aí também é essa bênção. Cada um carrega a cruz que Deus quer dar, né? Como é que você lida com esse problema? Você consegue ter uma abordagem mais positiva pra não deixar isso te deixar mal? Como é que você faz? Não, mano. Eu não deixo nada me deixar mal, não. Sempre acordo com o pensamento positivo em tudo. Isso aqui é uma cruz que Deus me deu. Então se Ele me deu, Ele sabe o que eu posso carregar. Então eu procuro não reclamar. Tem dia que dói, mas tem dia que dói mesmo, mas eu tô sempre com dor. Uhum. Aí eu... É do jeito que dá. Mas de dor que vai ficar reclamando, me lamentando, não vai aliviar a dor. Então... É seguir com ela, né? Você sempre acreditou em Deus? Sempre. Sempre. Primeiro lugar, sempre Ele. Porque sem isso, não é nada, mano. O ar tu não enxerga, mas tu sabe que o ar existe. Se não, tu não vai respirar. Então, a gente não vê Deus, mas sabe que Ele existe. Eu tenho muita fé dEle e Ele nunca me desamparou. Nunca. Eu nunca fiquei com fome na rua, nunca peguei comida do lixo. Eu pego e falo, mano, cheguei, vamos trocar uma ideia aí. Aí você vai, eu tô com fome, cara. Aí dá um jeito aí. Não leva cinco minutos. Parece uma benção. Uhum. Porque eu tenho muita fé dEle. Muita. Ah, sem Ele, acho que sem Deus, eu não... Vai ter Ele me matado. Sinceramente. Claro, nas dores aí, não ia ter perspectiva de nada. Eu gosto muito de conversar com Ele. De noite, geralmente, eu boto nos louvores pra ouvir. Aí de dia, eu gosto de ouvir o Amand Nils, jornal aí, que dá no rádio, eu gosto de ficar ouvindo. Pra me manter atualizado, porque somente que é da chuva. Aí eu sei se dá pra me ficar ali ou se eu tenho que ir pra outro lugar. Que ali molha. E aí eu vou levar a vida. Você sente que tá sempre em contato com Deus? E que Ele tá sempre te ajudando? Sinto. Tem algum... Alguma ocasião específica que você tem certeza que foi a mão de Deus na tua vida? Todas. Todas as coisas. Todas as coisas que eu peço pra Deus com fé, mano, acontecem. Que tipo de coisa? Tudo embaixo da água. Até pra usar droga. Eu tô meio ruim, bata, eu tô mal baseado. Ele parece que ele fala assim, eu não tenho vergonha isso, meu filho. E vem. Vem tudo. Eu não preciso roubar. Nem tem condições. Eu também gostei de landrão. E... É isso, mano. Não deixa de falta de água, não. Cara, mas... Ele sabe muito o que eu falo sincero com ele. Eu tava sentado ali. Esses dias ali. Aí ele bateu bem afim de comer um picadinho, cara. Passou no senhor, só pode pegar uma marmilla pra ver? Sim. Posso ir, que eu já vou trazer. Ele falou e trouxe justamente a comida que eu tava afim de pedir comer. O picadinho. Cenoura, batata, carne. Mas eu não falei pra ele que eu queria comer picadinho. Mas eu sabia, botou no coração dele. Meu rádio tava sem pilha. Esse dia tava sem pilha. Ela abriu um pouquinho, não tinha arrumado o fone ainda. Ele disse, vai precisar arrumar umas pilhas, cara. Aí eu falei com uma senhora. Ela só tava aberta hoje, que é 20 reais, 4 pilhas do Nacel. Ela disse, ela comprou uma pilha pra mim. Ela disse, mas não posso. Ela foi também com a minha. Ele disse, não. Deus tocou no meu coração pra eu comprar pilha pra ti. Voltou e comprou as pilhas. E me deu o fone, esse fone estéreo. Então, tem alguma dúvida que ele fala alguma coisa? Outra vez, eu tava aqui em 2019. Na 2018, 15, quer dizer. Eu tava no albergue da Água Rásia. Arrumei uma brita pra espalhar no terreno. Ela só tinha um sapato só. Ele disse, mas eu vou botar esse sapato. Vai estragar meu sapato. No calçado fechado que eu tenho. Ele disse, eu vou arrumar alguma botinha. Fui numa loja bem pequenininha. Falei, mas mano, eu vou arrumar uma botinha pra gente trabalhar. Ele disse, mas mano, eu sou empregado. Não posso, não. Eu disse, tá, obrigado. Só aí que eu dei uns 20 passos. Ela disse, vem cá, vem cá, vem cá. Ele colocou no meu coração pra me te dar a botinha. Depois, ele vai dar jeito de eu pagar. Então, tem alguma dúvida disso? Aí eu botei a botinha e fui trabalhar. Todos os dias alguém te dá a comida? Todos os dias alguém me ajuda. Nunca falhou? Não. Nunca. Nunca. E como é que você vai dormir num dia, sabendo que no dia seguinte, alguém vai ter que ter essa iluminação pra te dar comida de novo? Você tem fé? Deus provê, mano. Deus provê. Mas você fica em algum momento com medo de que amanhã isso acabe? Que as pessoas parem de ajudar? Não. Não fico, meu dão. É um Deus, mano. Você tem certeza que amanhã as coisas vão dar certo? Hoje também. Hoje já deu, já almocei, graças a Deus. Comi frango ao molho, batata, salada de tomate com cebola, alface. Tomei café da manhã bem reforçado. Que as pessoas te ajudaram? Te ajudam. Eu trato todo mundo com respeito, com educação. Não deixo bagunça no lugar onde eu durmo. Então, eu sábio do meu coração. Você tem mais boas experiências com as pessoas ou mais experiências ruins? Não, tem as ruins, mas mais é as boas. É mais bom? É. Tanto com os moradores de rua, como com a comunidade. Os pessoal da igreja, os comerciais de geral. O bairro inteiro te ajuda? É, os que conhecem. Os trabalhadores aqui da rua, os pessoal dessa igreja de Casanova, o pessoal da igreja Universal. Amanhã mesmo tem duas senhoras me buscar aqui pra levar lá no tempo do Salomão. Vamos buscar de cá aqui de manhã pra assistir o culto, depois apagar o almoço e entrar de volta. Então, deixa eu voltar na história da tua vida pra entender todo o teu processo de viagem. Você morava em Porto Alegre, aí a tua mãe morreu, aí tu foi pra Caxias. É. Lá você trabalhou, mas você não... O que que houve? Não gostou muito da... Eu não consigo mais criar raiz do lugar. Aí tive... Nossa vida legal, me ajudava. Até a última, eu me dou bem com ela, mora em Brasília. Me dou muito bem com ela ainda, mas eu saí da vida dela porque eu só prejudicava ela. Ficava três, quatro meses, um ano lá e... Ela saia pra trabalhar, eu juntava meia dúzia de roupa e me mandava. Dá vontade, depois uns três meses que eu ligava pra avisar, eu juntava. Por que que você acha que você não consegue ficar num lugar só? Não sei. Não sei. Eu vou me sentindo mal. Posso ter tanto conforto, mas eu me sinto mal. Eu não... Parece que eu não tenho paz. Já eu vou para elas que eu tenho paz. É estranho, né? Talvez a liberdade de poder ir pra qualquer lugar. É. Eu acho que é isso também. É triste, é, mano. Essa mulher que eu tava lá, fiquei cinco anos que ela... Eu trabalhava bem, a mulher tinha bastante dinheiro. Ela era rica, ela era bem... Bem estruturada. A família dela gostava muito de mim. Ela, filhos, netos. Ela me tratava super bem. Mas eu não me sentia legal. Ela sentia que tu ia deixar ela triste. Aí eu... Peraí, sai fora. Ela é uma outra pessoa agora, né? Fazia quatro anos eu ligava pra ela, liguei pra ela. Ela disse, onde tu tá? Eu tô em São Paulo, viu? Peraí, ela ajudou. Tu disse que ia casar? Eu falei pra ela. Ela falou pra mim. Eu perguntei pra ela, tu disse que ia casar? Você ia caseir? Porque tu me abandonou. Mas eu tô casado, mas eu não gosto dele. Do jeito que eu gosto de ti. Aí eu parei de novo ligar pra ela. Eu disse, ah, eu vou perturbar a cabeça da mulher. Eu ia aparecer lá também. Pra ver ela em Brasília. Pra que vai perturbar a cabeça da mulher? Tem essa parada do cara. Que eu sei que eu não vou ficar. Só que eu posso ficar lá um ano. Depois eu vou subir de novo. Pra que perturbar a cabeça da mulher que tá tão centrado agora. Roubar um cara legal. Deixa eu seguir a vida dela. Eu sigo a minha do jeito que eu quero. Depois de Caxias, você foi pra onde? Ah, Vacaria. Você foi andando pelo Rio Grande do Sul ali? É, no Rio Grande do Sul foi só esses dois lugares. Depois eu fui pra Santa Catarina. Passei por todo o litoral de Santa Catarina. Depois fui pra Nadar. Fiquei um pouco com as cavelas. Depois fui em Curitiba. Tudo de ônibus ou pegava carona? É, eu gostava de andar de a pé. A pé? É, mas pegava carona. Pegava passagem, assistência social. Mas mesmo das vezes, quando a minha espera era boa, eu gostava de caminhar na BR. Caminharia uns 50 quilômetros de um posto até o outro. Aí no posto chegava, eu tava a banho. Passava a noite lá, tava café da manhã e pegava as duas garrafas de água, uma de cachaça e ó, seguia o meu rumo. Pegava mais 50 quilômetros, da BR, 50 quilômetros de diferença um posto do outro. Saia da manhãzinha cedo, 5 horas da manhã e seguia o meu trecho. E foi subindo? Foi indo, foi indo. Aí em Goiás eu fiquei 5 anos. 6 anos por aí. O que que você fez lá? Ela trabalhava na construção civil. Ah, eu casei com uma policial civil lá também, fiquei uns 2, 3 anos com ela. Muito pessoal, muito bom também comigo. Mas também larguei. A lindade. É, eu fiz na Bahia, fiquei mais uns 5 anos lá na Bahia. Ela trabalhava carga e descarga, depois trabalhei matando boi. Depois trabalhei a construção do matador novo lá. De tudo na vida. Como é que é o trabalho de matar boi? Você sente alguma coisa ruim ali na hora? Não, o primeiro eu senti. O primeiro eu senti. Era a marreta, a marreta toda comprida, quadrada assim, com dois parafusos de cada lado. Aí tu ficava com as pernas abertas, tipo esse negócio que o boi passava embaixo. Então descia a ripa da cabeça dele. Aí os caras amarravam pelo pé, penduravam e passavam a faca e deixavam escorrendo sangue lá. Ele ia no trilho para os caras que limpavam. Os caras da quatro cortes e puxavam o cor inteirinho. Rápido os caras são. Já saíram as partes do boi, cortavam dentro do caminhão já. Tinha fim de semana, mas estava sem boi. Mas na primeira vez você... Trebi. E depois acostumou? Ah, eu acostumou. Acho que está divertido. É sinistro, né? Aí depois foi indo na pistola, não tinha mais graça. Mas era um bar trabalhoso. Mas quando era para eles vendiam couro por tonelada, era um tanque enorme, botava uma cavada de couro na cavada de sal grosso. Eu ia fazendo assim, falava mil e cem couro a cada quinze dias para nós carregarmos. Ah, era nojento demais. Puro sangue, foi denso, foi embora. Mas pagava bem. Para tudo. Ficava dois dentro do tanque, dois em cima do piso e dois em cima do caminhão. Aí batia, tocava para os caras de cima, eles batiam lá para tirar o sal e botava do caminhão. Tudo empilhadinho. Quanto que era o salário na época? Acho que era cento e cinquenta reais para o caminhão. Entre seis ou oito. Ah, por caminhão. Era mil e cem couro. Cada caneta levava, não aguentava, mas levava aqui senão. Era couro pra caramba, isso aí. Isso na Bahia? É, em Santa Maria da Vitória. Lá você ficou cinco anos também? Fiquei sem couro lá. E você tinha um apartamento? Não, não, não. Como é que era lá? Uma casa. Uma casa? Baratinho o aluguel na Bahia. Cidades interiores. Pequenas cidades. Na época, nem lembro o que era, não foi? Isso aqui era sessenta reais. Parque de uma casa, três cômodos, banheiro e terrenão, uns quatro pés de manga, pertinho do centro, quase na beira do rio. Muito bom lá. Fui preso umas três vezes nas bicaretas lá. Nas bicaretas da época, fui preso umas três vezes. Por quê? Ah, dava uma briga, tava no meio, nós não queria saber quem tava, quem não tava. Saia dando. Aí ele voltava todo mundo, se notava na alegacia. Ficava lá até terminar de carente, pro legal todo mundo. Aí foi eu e a mulher junto. Mas elas voltaram rapidinho, que ela era a cria da cidade lá, funcionava em público. Ela trabalhava com o centro telar. Sempre dei seu áudio com mulher. Aí ela ajudava a liberar. Ah, eu tinha que ficar lá até passar a festa, né? Aí era legal que quem ficava, quem fosse preso no primeiro dia, saia depois do outro dia que terminasse a festa. Aí ficava lá de molho. E a delegacia era bem do lado da bicaretta. Aí dava um bico na bunda do carro, já caia dentro da delegacia. Ah, era uma festalhada boa. Teve uma passarela que fizeram na inauguração, uma cidade pra outra. São Félix e Santa Maria. Eles fizeram uma passarela, fez uma passarela lá. Ah, que fuso é que foi. A inauguração dessa ponte lá. E aí foi a outra cadeia. Eu podia ir pro lado da ponte, eles pulavam, era um rio bem alto. Eles subiam na beirada da ponte, eles pulavam lá dentro do rio lá. Nós ia sair, estavam os homens já lá, na beirada lá. Bora. Então, lá foi, nós tudo. E a gente era meio dos mesmos, fazia bagunça. Aí eu conheci, só deixava curar as cachaças e mandava nós embora de novo. Nós saia sempre ali. Aí ele fez cinco ou seis anos também. E depois da Bahia, foi pra onde? Fui pro Tocantins. Curtiu umas fãs, pra Caxias, em Tocantins. Não, Caxias é do Maranhão. Eu tinha a festa de... Iboa, meu amor, ela é muito linda, festa portuguesa. Ah, que coisa linda. Põe, fui pra vários lugares lá, Tocantins, Caxias, Maranhão. Trabalhou lá também? Não. Não? Não. Aí foi pra Porto Seguro também. Aí, quando eu cheguei na Bahia, lá nesse lugar aí, que eu falei... Eu tava de a pé na BR. Antes de chegar nessas estradas dos bois, eu tava de a pé na BR, já era tarde. Era umas nove, já era, mas tava chovendo, uma chovia fraquinha. Aí os bois de uma fazenda estouraram, a cerca, se atravessaram a BR. Aí, aquele bolso de carro, sei tudo que era carro, pedindo carona. Aí, numa Kombi, eu arrumei a carona. O cara sobe atrás, a gente tá só parando no posto de gasolina pra jantar. Aí, me deu uma capa, eu subi. Tem roupa seco, eu disse, tá indo? Então, ela tomou o banho, tinha essa mulher pra te dar na cabine com nós. Aí, entramos na cabine, ele perguntou se não tava legal, tava fortezinho, tava com as pernas ruinadas. Então, quer trabalhar com nós? Monta palco, desmonta palco. Em cinco cidades, vai ter... É 15 dias cada cidade. Monta os palcos, depois fica de segurança. Aí, eu pago 100 pila por noite, pelo trabalho, livre de tudo. De hotel, de comida, de tudo. Aí, se morra agora, maluco. Aí, montava, decorava a cidade, montava o palco e depois fazia segurança. Montava o palco lá em cinco dias e decorava os postos da cidade, aniversário da cidade. Itororó, Itapetiga, Itapetininga, Eunápolis e Porto Seguro. 15 dias da cidade. Aí, ela foi só pra portaria. Aí, montava o palco naqueles dias e depois só trabalhava a noite na segurança lá. Ficar rodando a volta do palco ali, pros negros não pulavam dentro do palco. Aí, livre de tudo. Acordava, minha mãe, aquela baita mesma noite de café. Aí, eu juntei mais um dia, eu fui terminar e em Porto Seguro. Em Porto Seguro, eu fiquei. Acabou o serviço, eu fiquei lá. Aí, teve o último show lá, que já não era mais com eles. O Cláudio Aleixo lá, tocando e fala a moça do outro. Aí, eu vou ficar aqui, tinha o engenheiro, eu vou gastar tudo aqui mesmo. E olha o nome da praça, Passarela do Álcool. O nome da praça que eu tinha feito. É aqui mesmo. Arrumei a coroa lá, já fui lá, fiquei mais um mês lá. E aí, dali, eu peguei uns de volta aqui lá, do palácio, só depois, só de navio. De Porto Seguro pra lá, não tem mais estrada, só navio. Aí, voltei pra trás, aí peguei os de volta pro outro lado. Nem lembro onde foi depois. Ah, que foi que foi em tanto lugar. Mas, meus dois lugares preferidos eram Bahia e Goiás. Ah, Brasília é muito bom pra ganhar dinheiro. Você fez o que lá em Brasília? Brasília? É. Eu trabalhei na família aqui de São Paulo, quando eu era esperando boa. Aí, em fio, ela faz gestão ambiental. Ela estava fazendo captação d'água do rio Paranoá, do lago Paranoá. Pra abastecer as cidades Paranoá lá, cidade satélite. Aí, trabalhei lá, era quatro meses só de serviço, mas era de noite. Aí, primeiro, eu fiquei na casa de recuperação, eu fiquei, e um ano? Aí, arrumei uma mulher lá, estribar também, que aí ia visitar o sobrinho, botar de carro forte. Aí, ficamos juntos lá um ano, a mulher mudou de uma hora pra outra, eu disse, ah, vá, pô. Aí, arrumei outra. Aí, fiquei lá trabalhando, trabalhando legal. Aí, para começar a descer, eu já comecei a correr atrás de operação aí, não consegui. Aí, fui batalhando, batalhando. Aí, falaram no hospital aqui, Vila Alpina. Eu fiz o passe livre e mandei pra cá. Como é que você veio pra São Paulo? De onde veio a ideia ou a vontade? Foi por causa da condição de saúde? Não, foi ouvido no jornal do rádio. Eu acho que foi jornal. Mas, logo, botei informado. Aí, falou que o hospital tava em excelência de operação de artrose, de prótese. Aí, disse, a mulher, eu vou lá. Pago o que, homem? Eu vou. Ela quer quebrar. Ah, tá bom. Então, não, vou. Ela saiu pro serviço, roubei as coisas e vim. Aí, eu fui pro abrigo que tem a igreja que atuava com o Arsenal da Esperança. É enorme. É 1.500 pessoas que ficam lá. Aí, lá, eu consegui fazer os meios de campo que... Passei mal, da dor. Aí, chamaram a Sabu. A Sabu me trouxe pro hospital. Aí, dali, quando eu saí do raio-x, já tava a equipe médica. Dizendo que tava grave. Isso aqui que não tinha mais ossos. O pouco de ossos que tinha, tava cheio de furo. Que ele tava comendo. Achei de bolsa de ar, porque isso não ia tanto. Aí, esfuraram, vazou o ar um pouco. Já tava a equipe médica lá pra cirurgia. Já me deixaram encaminhado pra fazer os exames tudo. Aquela... Que era aquele negócio lá, tomografia. Fiz o exame de diabetes, sangue, coração, fulmão. Fiz tudo. E ele foi... E ele, não, foi questão de um ano eu perdi a perna. Então, você tava na Bahia, quando você ouviu no rádio que aqui em São Paulo tinha um hospital... Não, eu tava em Brasília. Você tava em Brasília. É, de Brasília eu tava correndo atrás. Entendi. Aí, eles mandaram... O SUS eu tava fazendo lá. Mandaram entrar em hospital pra ver o orçamento. Que aí, eles iam sequestrar os bens da GDF. Que é pra fazer peça. Aí, um hospital deu 70 mil. Outro deu 59 mil. Outro deu 80 mil. E nada eles faziam. Aí, eu ouvi no rádio e deu sobre esse hospital aqui. Aí, por isso que eu vim pra cá. Aí, você vim por conta própria mesmo? Vim. Pra cá e chegou na porta do hospital e... Lá, o Sabu que me levou. Ah, porque você passou mal onde? Passei mal no hospital, no albergue. Tinha tanta dor. Tinha uma hora que eu ia operar a primeira vez. Então, você veio de Brasília, traz esse hospital e você ficou num albergue numa noite anterior a isso? Passei um ano. Há um ano? Albergue no Pari. A perto do Braz. Eu fiquei lá, lá, consegui. Consegui lá que o Sabu me levasse pra sessão desse hospital. Foi Deus que botou a mão, né? Já estive levado pro hospital do Tapec, não adiantou nada. Aí, me trouxeram aqui pro Vila Alpina. Então, você veio pra São Paulo em busca desse hospital e enquanto você esperava, você tava no albergue. Aí, você passou mal lá. Sabu foi lá. Já vim de intenção de ficar no albergue. Sim, entendi. O albergue teria um teto. Mas lá no albergue chove mais que na rua? Não, eu caí o tombo lá e quase quebrou a perna. Todo mundo vive caindo lá. As manhãs, às vezes de botar piso antiderrapante, pisa liso e chove ali na rua. Aí, fui pro hospital, operei. Abriram aqui assim, tiraram um pedaço do quadril e botaram o copo assim. E cortaram o fêmur e limparam ele por dentro, enfiaram a próxima dentro do fêmur e botaram o negócio assim. Em caixa. Aí, quando eu caí, ele soltou do espírito e fez assim, ó. Soltou. Ele tá solto aqui dentro. Soltava o copo, os parafusos ficam tocando a caia. E agora, a artrose veio pra cá também. Então, agora, na fila de espera aí, né? Tá? E qual foi a primeira vez que você decidiu morar na rua, dormir na rua? Você lembra? Primeira noite? Ah, nem lembro, faz tanto tempo. Mas nem lembro se foi a primeira noite. Não lembro se foi a primeira noite mais não. Foi onde? Foi lá em Porto Alegre, Deus. Mas não me lembro onde foi, não. Lugar, mais ou menos. Você tinha, você morava numa casa com a sua mãe, né? Não, morava com a minha filha, minha mãe morava na frente. Você tinha tudo certinho. Tinha tudo. Como é que é escolher não ter mais o conforto de uma cama, de uma geladeira, de um fogão pra morar na... pra dormir na calçada? Não sei te explicar. Não sei te explicar mesmo. Sei que eu me sinto mais em paz. Mesmo que eu me perco tudo. Que passa de gente me pedindo comer pra comer aqui. Eu ganho muita coisa. Você não dá conta de comer tudo. Passa uns 5, 6 de madrugada. Olha, igual me arruma coisa pra comer. Eu tô com fome. Ou me arruma coberta. Arruma isso, me arruma aquilo. E eu sempre tenho. É difícil não ter. E eu me sinto bem na rua. Se eu estiver me enxergando muito o saco, eu levo pra outro lugar. É meio triste, né? Você acha que se você tivesse uma casa hoje, você ia escolher sair dela? Eu ia ficar um pouco. Certeza. Mas não sei. Quanto tempo? Você sabe que em algum momento você ia querer ir pra rua? Sei. Eu tento, mano. Tento. Eu acho praticamente... Eu tenho a minha casa lá em Porto Alegre. Mas eu tenho esse tamanho aqui, com banheiro. Eu comprei o pré-moldado. Tem. Uma mulher de... Agora eu deixei a mãe dos meus filhos lá que deu a vc nela. Eu deixei ela ficar lá, que é bem lá na cara da minha filha. E a filha tomou a cor dela. Mas eu não me sinto bem. Não é porque tem um bom, miserável lá pra subir, que eu subo e eu desço. A Deus quando eu vou receber. Quando você disse que não se sente bem, consegue descrever o que que é? Eu me sinto preso. Eu me sinto desfocado. Que é uma rotina. A rotina me cansa. Não fica nada bom. Olha a televisão, eu gosto de ver a televisão. Não, tá bom. Ligo o rádio, não. Tá bom. Vou fazer uma comida. Ah, não. Tá legal isso aqui. Vou pra rua. Muda tudo. Aí eu tendo o rádio pra mim ficar ouvido, tá ótimo. Desde quando você ouve rádio? Ah, desde sempre, mano. Lá em Porto Alegre você ouvia a Gaúcha, a Guaíba? Sempre, sempre, sempre. Lá em obra, em casa. Sempre, sempre ouvia. Só fã do rádio. Gosto de entrevistas, gosto muito de ver a Band de News, a CBN. Gosto muito de notícia. Música é lá de vez em quando que eu boto nas músicas, mas é as notícias mesmo. Agora tá muito corriqueira as notícias dessas guerras aí. É. Dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, né? Acho que nem eles mesmos entendem. É. Sei quem quer mandar na vida do outro. É eu que ninguém manda a minha vida. Fico tranquilo. Só que na rua tem regras, né? Quais são? Na regra, na rua tem regras. Quais são as regras? Ah, são muitas, mano. Muita sinistra. E, geralmente, a cobrança é feia. Será que você tá um exemplo? É. paulada, pedrada, facada, fogo, veneno e tudo isso. Mas isso entre os moradores de rua? É. Mas o que que faria alguém tomar paulada, por exemplo? Tu roubar, o morador de rua ser fragado. Tu dá dinheiro pra comprar droga, o cara não vai voltar a cantar droga, depois tu encontrar ele lá quebrado, por exemplo. Vai lá quebrado. O cara tá comprando droga lá e tu dê o dinheiro um dia antes pra ele buscar. É isso aí, mano. O negócio que tem dinheiro pra esse cara aqui, esse cara me roubou o meu dinheiro. Tu fala isso naquilo da biqueira, eles arrastam no meio do fundão lá e te quebram o cara todo dia. Quebram os braços, as pernas. Não bato. A gente todo quebrado. O cara prometeu que ia pegar droga pra ti e não pega... Não, tu dá o dinheiro. Sim. Pega a droga e se soube, ó. Leva a droga pra quem te deu o dinheiro. Uhum. Ou tu roubar alguma coisa lá. No caso, tu deitado ali, o negro vai lá e rouba alguma coisa, bia. E os outros na rua vêm lá. Vai ser cobrado. Ou tu fizer de errado na rua, tu é cobrado. Tem questão de lugar também? Esse lugar aqui é meu? Tem. Aquele lugar é dele? É. Tem. Como é que faz se chegar um morador de rua novo no pedaço ali? Como é que faz pra organizar isso? Tem que ver que é a mais velha, né? Pra ficar mais velha, ele se dá permissão, né? Com respeito, complementar todo mundo, né? Chegar no arroz, já tem que dar bom dia. Boa tarde, seja lá o que for. E explica a situação. Qual que é a história mais corriqueira entre os moradores de rua? Briga por causa de droga e cachaça. Isso no dia a dia, o que mais acontece? É. Mas eu quis dizer assim, qual é a história em comum que faz a pessoa morar na rua? Porque a tua me parece ser mais diferente. É, a maioria é a droga que faz as famílias desistirem. É uma vez que tem um neguinho que tem ficado comigo. Eu não sei onde que ele foi. Tem uma menina do Oxo, ele que ajudou muito nós ali. Presta telefone, nós usamos o banheiro ali direto ali. A mãe dele liga pra lá, pra ir direto no telefone dela. Ontem mesmo ele ligou, pra ir pra casa de volta. Ele não quer ir. Aí se não quer, por causa da droga. Não, cara, que é assim, rapaz. Não vem pra mim, mano. Caô. Se tiver na casa tua mãe, tu não vai poder estar usando droga, meu Deus. Tá bem vendo? Aí lá na rua, tá do jeito que tu quer. De todos os moradores de rua que você conhece, o principal elemento em comum entre todos é a droga. É. Droga e álcool. Uns também são, arrumam briga na quebrada deles, tem que sair vazado e se esconder em outro lugar. E pra ti, como é que é a relação com droga e álcool? Álcool até faz dois dias que eu não bebo nada. A droga também faz dois dias que eu tô usando. Tem dias que eu não passo bem sem usar nada. É? Que tipo de droga que você usa? É, eu uso craques, maconha, bebo cachaça. Faz dois dias que eu não tô afim de nada. É dia que eu, até agora eu não fumei nem um cigarro. Deu de manhã. Deu de ontem. Eu não fumei um cigarro. Não tô afim. Quando eu não tô afim, eu não faço nada. Isso não foi sempre assim. Hoje em dia eu consigo me dominar. Você já foi viciado? Já. Sou viciado ainda. Mas é que agora eu sei me controlar. Você parece muito são. Porque eu sei me controlar, mas não foi sempre assim. Se eu tivesse uma cachaça, eu teria cinco pilas aqui. Estaria tomando cachaça. Aham. Mas eu não tô afim. Como é que você fez pra conseguir controlar um vício? Sofrimento demais, eu acho. Aí você tem que botar freio nisso aí. Demais, né? O que aconteceu? Você fez alguma coisa errada? Não, não. Ficava muito inconsciente? Errado já é, né, mano? Sim, mas você agia? Você fazia alguma coisa? Eu tava sempre fazendo corre pra usar droga, pra tomar cachaça, pra fumar cigarro. Eu fazia um corre pra me alimentar direito. Pra tomar um refrigerante. Aí você dá, é vindo. Vou dar só dando dinheiro pra traficante. Eu tenho que pensar em mim primeiro. Bom, eu tô afim de comer um negócio, tomar um refri. Ah, mas eu tenho cinco pilas aqui. Ah, vou tomar uma cachaça, um refri, depois aparece. Poxa. Eu vou ficar na vontade de tomar coisinha de geladinha, pra tomar uma cachaça e fazer mal. Aí, batei dez pilas aqui. Ah, dá pra comer um lanchinho ali. Ah, mas eu vou pegar duas pedras, cara. Aí você, ah, para aí, dá cinco minutos de brisa e a barriga fica alocada depois. Então, eu comi um lancho. Crack, você usou muito ou pouco? Usei muito. Muito? Muito. Qual é a sensação? Ah, mas não tem como explicar, não. Só usando, só de saber. Espero que não tenha e não faça o teste. Dizer que é ruim é mentira. É uma brisa boa. Mas não é futuro, não. Como é que é? Você sente paz? Você sente autoconfiança? Você sente... Eu fiquei com medo. Ah? Na sensação de pânico, às vezes. Eu fiquei sentindo tudo esqueguçado. Saber desolvido. Aí, tudo pra tudo. Desconfiar de tudo. Qual que é a parte boa, então? Nenhuma. Nenhuma. Dá um plin, só dá uma viajada assim e pronto. Tá bom. Agora o baseado? Não, o baseado é diferente. O baseado fica tranquilo, viajando. Aí, tu vê até uma palhaçada, dá risada, come pra caramba, dá-me bem. Não, fica espiado, fica relax. Cachaça, também é boazinha. Mas, em tudo que é bom, me convém, né? Qual foi a primeira vez que você usou crack? Ah, nem lembro, faz anos. Lembra da cidade? Ah, foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Estava trabalhando, tudo. Estava rejuntando o basalto. Aí, tomei o banho, já era uma hora da manhã. Era uma garagem, estava rejuntando os basalto. Tomei o banho, o patrão pegou a roupa suja dele. Ele botou a roupa limpa e tocou a suja no porta-malo e fechou. Só que estava a chave do carro e o nosso pagamento tudo dentro do bolso, lá, no porta-malo. Aí, peguei um táxi, fomos na casa dele, arrombou a janela da casa dele, pegou a chave reserva do carro, só que ele tinha crack. Aí, também, rapaziada, pra você relaxar um pouco. Aí, foi a primeira vez que experimentei. Aí, fudeu. Aí, usava uma vez por semana, uma vez 15 dias, depois foi duas vezes. Foi três vezes, depois... O patrão tinha crack? Mas, não entendi, vocês foram na casa dele... Pegar a chave reserva do carro. Quem botou a chave, pilhar na calça suja. E o pagamento da gente. Sim. E botou o porta-malo e fechou a porta, o porta-malo, com a chave do carro. Sim. Nós pegamos o tráque, fomos na casa dele, a chave reserva do carro, pra ir pegar o nosso pagamento. Entendi. Que estava dentro do bolso da calça suja, dentro do porta-malo. Aí, ficou sem poder abrir o carro. O carro estava fechado, só tinha aberto o porta-malo. Aí, fomos lá e pegou, abriu a janela dele, entrou, pegou a chave reserva, pegou o craque que ele tinha, botou pra mim outro parceiro lá, que foi junto com ele de táxi. Aí, fundeu tudo. Tinha aquela sensação boa, que viagem. Aí, lascou. Aí, daí em diante, você sempre procurou... Aí, só fundou. Só fundei. E quem que vendia na época? Era ele mesmo, o patrão? Não, não. Ele era usuário. Era usuário também. Aí, vocês compravam com o traficante mesmo dele? Ele era usuário também. Bom, faliu. Faliu. Ele era... Ah, tinha uma firma forte, só colocou a pizza. Era cachambu, era basalto, era ardose. Fazia aqueles deck de piscina, ralde, levandona, escadaria. A Besteba faliu do craque também. Agora, já ganhei a falecida, já, o Larry. Faleceu. De tanto, também usa o craque. Qual foi a última vez que você usou o craque? Ah, nem lembro. Muito tempo? Não, não tem muito tempo. Aguante aqui. Eu sei há muito tempo, não. Não tem muito tempo. E como é que é... Como é que consegue? É acessível? Na rua, você se conhece a pessoa? A pessoa vem até você? Tudo é acessível. Mas sabe de tudo, em tudo que é lugar. É morador de rua, é uma pessoa que mais sabe de tudo. Uhum. Em tudo que é lugar. Fez. Isso aí é uma febre. Todo mundo sabe onde tem. Quem quer, consegue. É. E como é que é a questão de segurança, de morar na rua? Você tem medo? Nenhuma. Mas você tem medo que alguma coisa aconteça? As pessoas são legais? A polícia ajuda? Você tem medo de algum dia alguém chegar e fazer alguma coisa? Já, eu tenho medo, né? Mas fazer o que, né? Já passou por alguma coisa do tipo? Já, já. Já, eu venho lá em Brasília e me roubaram uma caixa de sol, que é uma caixa da minha mãe pegada, me quebravam a minha caixa, uns oito desse tamanho, assim. Tá a cara toda deformada aqui. Você sabe quem foi? Sei. Já pagaram por isso, já. Há muito tempo. Acho que eu entendi. É. Nunca mais, tenho certeza, não queria ver que é cheio de sol. Lá no Brasil, lá em Itaguatinga, se eu me chinar muito, chegava do meu lá. Quando me viram daquele jeito, tá? Era satanás. Aham. Aí eu botaram essa carroça lá e foram atrás. Mas... Aqui que eram pessoas que não gostam de moradores de rua? Já, eu era morador de rua, que trabalhava no sinal, vendendo... É inveja mesmo. Entendi. De pegar a caixinha, caixinha assim, quadrada. Ah, morador de rua, que inveja tá caixinha. Eu vendi balia, vendi um negócio de sinal. Entendi. Aí eu vim a vida, eu fiquei o dia inteiro no sinal, pedindo dinheiro, pediu que ela deixe a caixinha carregando e grava o cartão de memória, né? A setenta pila. Aí eu fiquei no sinal, pedindo dinheiro pra um, vendendo balia, até formar o dinheiro. Aí no fim do dia, a caixa tava carregada, o cartão de memória pra feiti. Voltei e fui embora o Vila, pra pegar a condomia, os pessoal ficavam lá. Aí no meio de caminha, saíram no sinal e me atacaram no sinal, tinha que passar por eles ali. Aí queria a caixinha, não dei, eles se botaram em mim. Quebraram a minha cara. Aí quando eu cheguei lá, quebraram lá, os negros viram e chamaram os traficantes lá. A boca era no meio do matão lá. Só que fizeram com o negão lá. O negão é aquele que faz cola com os playboy aí. Lá, subiu os playboy e também viram. Você vai pegar os carros, os carros pegaram as carroças. Aí foi um pouco pela bancos de carro e os traficantes na contrabão. Aí pegaram, dois deles pegaram. Quebraram a pau, bem quebrada. Paulada, cabo de picareta, cabo de bachada. Então paularam esses bichos no cabo, quebraram os braços dos dois. Tudo, as pernas. Aí eu fiquei uns 15 dias com os oito desse tamanho. Tudo vermelho, essa parte branca dos dois. Tudo vermelho, de tanto soco que eu tomei na cara. Eu me matava porque eu não quisera. Eu me matava porque eu não quisera. A babaca é cheia de soco. Você achou que ia morrer nesse dia? Meu Deus, nem temos de pensar, mano. Nem temos de pensar aí lá, não. Teve algum momento na tua vida que tu achou que tu ia morrer? Não. Não. Lá no Rio, uma vez, eu fui buscar um pó lá. Era uma furquilha, assim. Um dia eu tinha ido bêbado. Era pro lado esquerdo, pequeno. Aí eu fui só, eu fui lá pro lado errado. Era lá, ficava o gerente. Aí o cara me escotou com o fuzil lá. Outro personagem. Ah, mano, eu tive bêbado aqui ontem. E pegava a porta. Você pegava a porta, eu já engatilhou o fuzil. Aí que eu vi, mano. Eu fui lá na praça, assim. Vai pra cima, eu vou te levar lá. Você teve aqui mesmo. Vamos embora. Cheguei lá, os caras já me viram. E aí, legal. Aí o cara já ficou assim. Aí disse, não, mas os caras estão me escotando com o fuzil. Ele disse, não, mas baixa essa porra aí. Aí o cara baixou, peguei o cheirei um pó lá. Fui embora. E o cara disse, mas desculpa, mano. Você é pra te crer, mano. Tá fazendo teu trabalho só. Mas eu pensei que ia morrer. Sim. Eu só tinha pegado o caminho errado. Mas lá no Rio acontece muito que ela morreu. Eu tinha pegado o caminho errado. Sim. Aí foi de boa. Você morou no Rio também? Morei. Favada da Bandeira. Jacarezinho, Banguinhos. Mirajá. Mirajá. Fui trabalhar lá. Ficou bom demais lá. Ficou bom. Lá trabalhei de quê? Ficou trabalhei na obra e depois fiquei de segurança lá. Um galpão enorme lá. Como é que é chegar num lugar novo que você não conhece ninguém e se integrar tão rápido assim? Você passou por muitos lugares e em todos os lugares você conheceu alguém, conseguiu um emprego, conseguiu uma turma. É saber chegar e saber sair, né? Como eu te falo, Pati, é sempre um bom dia, boa tarde. Se tu vai numa maloca, que a gente chama de maloca, as casinhas maloqueiras, a gente chama de maloca. Quem é o mais velho, pedir permissão, você pode tomar uma guarda de pique, você pode arrumar uma guarda d'água, você tem alguma coisa pra comer. Tu tem que pedir permissão. Pra chegar e se avançar. Sim. Geralmente quem faz isso é se queima, já é cortado, já. É, rua não é fácil, mano. Não é fácil, não. Você tem saudade de poder trabalhar? Ah, isso eu tenho. Eu amo construção civil, cara. Aqui mesmo, baixo, perto do metrô, eu tô construindo o prédio, os caras tão pintando a cadeirinha lá, na hora que não ela tá de chorar. Não poder trabalhar mais em altura. Eu amo altura, né? Você trabalhava pendurado nos andames? Aham, balancinho, jaú, andame, cadeirinha. Passei limpar vidro, a cadeirinha, a papel. Quando você ficou impedido de trabalhar, você ficou muito triste por não trabalhar mais? Dá, dá. Sou tristeza hoje por causa disso. Eu venho na construção da tristeza, saudade demais. O que que te mantém continuando? Existindo, vivendo, esperando um dia melhor amanhã? Não sei. Aí eu falo de costas, sei que foi assim. É, eu levando um dia atrás do outro. Na hora que Deus quiser me levar, eu tô pronto. Você aceita a ideia da morte? Aceito. É, quem quiser me levar, tá bom. Na hora que ele quiser me levar, tô pronto pra ir. Você tem planos pro futuro ou você vive o dia de hoje e é isso que importa? É, é isso que importa. Você pensa no futuro? Não. Penso não. Há um dia de cada vez. Eu gosto de fazer plano. Não me agrada muito fazer plano. Quando você era jovem, qual era o seu sonho? Ah, eu tinha muitos planos. Tinha um deles que eu fiz, que é bastante filho, tem bastante filho, graças a Deus. Me dou bem com todos eles. Eles são tristes porque eu não fico lá com eles lá. Agora amanhã é meu aniversário do mais novo. Fazia 23 anos. Que tá em Porto Alegre? É. Gabriel. Aí faz 23 anos. Já 31. Às vezes eu vou lá. Vou lá almoço com eles, uma semana lá. Vou lá ver minha casa lá. Aí eu fico lá um 15 dias, um mês e... Saio fora de novo. E volto pra cá? Volto pra qualquer lugar que me dá uma tênia. Você decide pra onde você quer ir? É. Se você quiser sair agora de São Paulo e ir pra outro lugar, você pega as coisas e vai? Não, mas na semana que vem se eu quiser ir, eu não quero aprender. Claro. Enquanto eu operar ou não operar, eu não vou apagar nenhum, não. Depois que eu operar, você pensa em fazer o quê? Aí, não sei. O problema que eu tenho é operar, depois eu não sei. Pois a Deus pertence. Como é que é o teu dia a dia? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu tenho que fazer tal coisa ou você tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Agradeço a Deus. Por mais uma noite, por mais um dia. Como é que é a tua rotina? Que horas você acorda? Ah, tem hora certa. Tem vez que eu leio e durmo de noite. É. Geralmente eu troco o dia pela noite, aí eu fico sentado ali ouvindo rádio. É rádio ou você dele? Eu passo o dia inteiro sentado ali. Eu canso de ficar sentado, eu não posso ficar botando na minha posição. Aí eu me deito. Fico ali ouvindo rádio. Dá pra me encaminhar muito. Minhas mãos doem muito, que é isso aqui aí. Dá cãibra, dói o quadril, ainda dá caminhando pra lá e pra cá. Ah, bom, você vai operar também? Tem que ser bem isso aqui, depois isso aqui, depois aí, né? Poder operar tudo uma vez, era bom. E como é que é o atendimento? É pelo SUS, né? Que você faz tudo. Como é que é o atendimento? Não, que o hospital ali em Vila Alpina é muito bom. É. Muito bom. Perdi o doutor bom, o doutor Yuri. Muito bom. Muito prestativo. Agora a gente chama a minha identidade de novo, que perdi a minha identidade. Pra ajudar. Aí a amiga ia falar, expliquei pra ele, já pegaram meus dados lá, tem os cheques lá. Ele disse, não, se preocupa com isso, daqui a pouco vai te pegar mesmo, do mesmo jeito. Se tem os cheques, meus documentos lá. Ela tem que tirar a identidade de novo. Ela tem lá no Poupa Tempo, uma semana que eu paguei lá. Pra pedir a certidão. Tirou a identidade, então, faz tranquilo. Os policiais que também não me incomodam, eu já era duas vezes ali, mas não revistaram, pediam documento, pediam nada. Aí eles estavam até cantando rap ali. Aí eles paravam pra ficar ouvindo os meninos cantando ali. Aí eles falavam assim, os caras são bons mesmo. Aí eles estavam tomando uma cerveja, os rapazes sempre deixam uma cerveja quando saem de serviço, trabalham de garçom. Sempre deixam uma cerveja ou uma cachaça pra dar. Aí eles estavam tomando cerveja e cachaça daí, os meninos cantando rap. Eles pararam, a viatura ali desceram e ficaram ouvindo as cantadas e foram embora. Pediam documento pra ninguém, não perguntaram nada, só ficaram curtindo só. Foram embora depois. Ele passa lá, como é que tá a perna hoje? Esqueci o nome do soldado aí. Não perturbo, também não deixa ninguém fazer bagunça aí também. Eu sou bem estressado, eu quebrei macio do lombo de gente aí. E tem uma naifa desse tamanho dela também. Mas essa aí eu não procuro não puxar, a amuleta é mais rápida. Que tipo de situação te fez usar a amuleta? O que aconteceu? Tirar o cara pra bom, porque o cara tem problema nas pernas, ele tirava palhaço. Ou pegar as minhas costas, porque eu pegava uma caixinha de som, outra caixinha. Eu sempre me arrumei que eu ponho essas caixinhas de som. A caixinha de som, o pessoal quer muito a caixinha de som. Aí dá trabalho demais com as caixinhas, tem que tá perturbando os outros pra carregar. Esses radinhos de pilha não. Compa pilha do uracel ali, bota no fone, dura uma semana. Eu, é raro desligar. Mas você tem que bater nos outros com a amuleta? Eu bato. Porque o cara vem te tirar? Tirar o cabelo, é. Vem te xingar? Mas o que, do nada? Não, tem uns que perturbam. O cara tem a pé pra não fazer, pé pra não fazer. O cara continua fazendo, perturbando. Ah, quando é demais, leva. Mas o que é? É bêbado, saindo de festa? É morador de rua? É tudo. Tudo. Mulher, achando o saco. Eu tive que ficar sentado ali a noite toda, aquela puta desgramada lá. Se deitou na minha cama, quando eu arrumei a cama, fui no banheiro do Oxo, me deitar. Lá mijar. Quando eu voltei, já tava estarrado na minha cama lá. E quem disse que saía? Eu não conseguia com o peso dela. Deixei ela dormindo lá e fiquei sentado. Enrolava no cobertor. Até essa peixe acordar. E daí ela dormia, atravessava as pernas, brincadeira, puxando as pernas pra sair, pro povo poder passar. Ah. Eu espero, ela não vem mais não. Oito. Perturbação. Ah, tem uma situação na rua que é inacreditável. Tu morre dá risada depois. Qual, por exemplo? Essa aí é uma. Tem mais histórias? Ixi, lá em Taguatinga, nós dormiam no lugar, de segunda a quinta. Aí, sexta-feira, nós dormiam na outra rua, que tinha o... Uma sertaneja ao vivo. Era sexta e sábado. Aí nós dormiam na farmácia. Bem na frente do mundo, desse bagulho. Assim, foi ó. Aí acabou, nós começamos a tocar o pagode. Aí veio as minas e os caras que estavam lá e começaram a dançar lá. Aí eu, com sacanagem, peguei a garrafa d'água, saí aqui, botei, comecei a dançar, aquela barra lá na boquinha da garrafa. Aí ficou aquela bebaia, isso é da festa. Foi tudo lá pra maloca da gente. Dançava na frente, lá tocando o pagode. Era, ô, a mulher, tudo dançando na boquinha da garrafa. A pessoa, tudo que estava na festa. Tudo playboy. Aí, tudo amaloqueirado. A vez, na cidade baixa, na cidade, aí no Rio Grande do Sul. Lá na Porto Alegre, né? É. E essa é a playboy. Os playboys alternativos, né? É, tudo doido. Eu estava com meus dois cachorros. Aí eu botei o colchão, estou lá, tomando a cachaça. Perto de onde estão as festas da rádio, diga? Você toma a loira do meu lado, a morena do outro. E pega as cachorras, cada um ficou dizendo as cachorras e eu no meio. As duas princesas lá, tudo beba. Aí quando veio, estava assim, ó. Dormindo abraçado no cachorro. Ah, cara. Ah, mas de rir. Tem cara, situação legal. Na Bahia, as pescarias. As tinham, afinalizavam com os pescadores lá. Aí cada um tinha a sua mulher. Aí, as trabalhavam até a sexta de noite. Sábado de manhã, as pegavam cinco lanches, quatro lanches. E ia para uma ilha lá, deixando tudo limpinho, a barraca armada. Aí os caras ficavam pescando, ia tudo pescador de tarrafa. Os tiravam areia dentro do rio. Aí eles botemos lá, ficavam nós cozinhando lá. Passava o fim de semana, todo mundo lá. Levava a bateria, levava o rádio. Tambor de vinte litros de pinho. Ficava lá o fim de semana, todo mundo lá. Aí segunda-feira da manhã, nós partia para a cidade de novo. As meninas trabalhavam, os meninos tiravam areia. As caras são doidos para tirar areia do fundo do rio. Pegavam a varia toda comprida, flocham a areia assim, descem com o balde. Eixam a areia mergulhando. Sobe, o outro pega dentro do carro, de cima do barco e vira assim. Eixam lá de areia, areia grossa. E vende para as construções. Ou para as madeireiras revenderem. E os outros eram pescaria. Estarrafa. Cada peixe bonito, cada comida gostava. Muito doido. Muito doido, meu Deus. Baseado até a minha hora. Olhando para o relógio lá. Daqui a pouco começam a voltar os pessoal do serviço. Os pessoal que me ajudam. Ah, vai ganhar um rango ali, um negócio? É, sempre dão alguma coisinha lá. Então só para terminar, eu faço duas perguntas para os convidados. Qual foi o ponto alto da tua vida até aqui? Quando eu conheci a mãe dos meus filhos. Ela me deu sete filhos. Foi a melhor coisa da minha vida. E o ponto mais baixo da sua vida? Quando eu perdi a véssla ali. A minha mãe. Foi o dia mais triste da minha vida. Nem quando eu tomei uma facada aqui que entrou de um lado e saiu do outro. Fiquei tão triste quando eu perdi ela. A minha facada que entrou aqui e saiu nas costas. Da infecção hospitalar que fica a barriga desse tamanho. Sentia muita dor, mas a dor foi quando eu perdi ela. Também consegui chegar a tempo de me despedir dela. Você conseguiu dar tchau? Consegui. Você lembra da cena? Como é que foi? Inesquecível. Eu tinha chegado em casa, eu dava lá, subiu. Aí vinha meus filhos, meus cachorros, a mulher e ela. Aí eu dei lá, subiu, veio todo mundo menos ela. Aí eu disse, vai, cadê a mãe? Aí, cada um olhou pro outro e minha madrinha veio. Minha madrinha nunca adivinha. Morava do lado, ela nunca veio. Depois que eu olhava a bênção pra ela. Aí a Adina veio e... Aí eu já vi coisas estranhas. Cadê a mãe? E aí eu respondi, eu dei uma porrada. Cadê a minha vanha? Tá na anterior da PUC. Aí ela subiu pro meu colega que morava do trás. Leva na PUC lá, que a mãe tá no hospital. Aí ninguém falou nada pra Zé. Pegamos lá, cheguei, tava meus títulos na porta. Eu tentei lá que ia entrar. Ninguém deixava, peguei o extintor. Eu já fui pra cima de segurança. Sai e fala que ela foi minha mãe. Pá, no meio dos peitos dele. Era paredão. Cheguei lá, ela conheceu. Ela chamava, meu touro. Ela me chamava de meu touro. Dizia aí, velho. Eu tava só te esperando. Eu peguei e molhei uma gazezinha. Passei na boca dela. Agora eu passei em paz. Tava te esperando só. E foi. Alex, obrigado por topar participar aqui. Nunca vou esquecer isso. Desculpa aí, rapaziada. Obrigado por topar. Você quer dar algum recado final pra quem estiver acompanhando esse programa aqui? Tenha fé em Deus. Que com ele, tudo a gente pode. Boa. Felipenses 413. Tudo posto naquele que me fortalece. Valeu. Valeu, obrigadão. De nada. Posso colocar uma foto sua antes aqui? Aqui. Obrigado.